Tum, tum, bate no peito Eu tô com Caio Amado pra prefeito Mostrou que é honesto e preparado Ou com uma palavra é bom sujeito Voltando a ter orgulho da cidade Mostrou que São Vicente sim tem jeito Esse é prefeito de verdade Eu voto vinte pra prefeito Tum, tum, bate no peito Eu tô com Caio Amado pra prefeito Mostrou que é honesto e preparado Ou com uma palavra é bom sujeito Voltando a ter orgulho da cidade Mostrou que São Vicente sim tem jeito Esse é o prefeito de verdade Eu voto vinte pra prefeito Eu tô com Caio Amado Eu voto vinte sim senhor Eu tô com Caio Amado Eu vou de vinte sim senhor Eu tô com Caio Amado Eu voto vinte sim senhor Eu tô com Caio Amado Eu vou de vinte sim senhor Eu vou de vinte sim senhor Cuidando da saúde e educação Gerando mais emprego na cidade Criança com uniforme, escola novinha Comendo merenda de qualidade A onda dá destaque pra nossa gente A segurança mais inteligente Um comércio forte e eficiente E o turismo belo e atraente Trazendo melhorias de igual pra igual Área insular e continental Fazendo acontecer como eu sempre quis Eu voto vinte sim senhor 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 Eu voto vinte pra prefeito A Dino Pei Eu tô com Caio Amado pra prefeito